E falando em saúde em Arasatuba, a Secretaria de Saúde criou uma estratégia para atrair as mulheres para as ações do Outubro Rosa e atender também crianças e adolescentes que acompanham as mães nessas consultas. Durante toda essa semana, as UBSs vão funcionar em horário especial. De hoje a sexta-feira até às 9 horas da noite, todas as unidades básicas de saúde de Arasatuba estarão com as portas abertas para a Semana da Mulher, Criança e Adolescente, promovida pela Secretaria de Saúde. O público poderá realizar exames importantes e atualizar a carteirinha de vacinação. Olha, nós estamos no mês de outubro, que é o Outubro Rosa, que é o mês focado na saúde da mulher. Para lembrar a mulher dos cuidados e fazer os seus preventivos, que é a mamografia e o citopatológico, que é a prevenção de câncer de colo de útero e câncer de mama. E nós estamos também em semana de vacinação contra polio e multivacinação. Todos os serviços oferecidos durante esta semana fazem parte da programação do Outubro Rosa. E o principal objetivo é garantir a saúde das mulheres e dos filhos. Juntou-se as ações de saúde, a mamografia, a coleta de preventivo e a vacinação. Então, toda a equipe está preparada e organizada para receber esse público e com a grande perspectiva de não demorar, porque é um mês focado nesse cuidado. As atividades focadas na orientação e prevenção ao câncer de colo de útero e mama são iniciativas fundamentais para que os números das doenças diminuam em todo o país. A prevenção, a gente tem as vacinas, que é importante fazer nas crianças na idade correta. Em relação à prevenção do câncer de colo de útero e o câncer de mama nas mulheres, quanto mais o diagnóstico é feito numa fase precoce, numa fase que a paciente está assintomática, temos melhores resultados no tratamento e sucesso para obter a cura. Conscientes dos cuidados a serem tomados, teve gente que não perdeu tempo e já neste primeiro dia de ações, procurou as UBSs. É muito importante para a saúde da mulher. E se tiver algum problema de saúde, já logo no começo, já é prevenido, já é cuidado, já é tratado. Então, é muito importante essa campanha. Logo em seguida, assim que já tem que dar a vacina, já vem correndo aqui, né, para fazer a vacinação, para eles ficarem com a saúde em dia, ficarem tudo certinho. E além desses serviços voltados à saúde, também serão oferecidos ao público o acompanhamento do programa Bolsa Família e a atualização do cadastro do cartão do SUS. E no próximo sábado ainda vai ter atendimento até às 5 da tarde em todas as UBSs de Aracatuba.